Olá pessoal galera, bora continuar, vamos lá, olipop, onde que a gente parou, eu acho que esse será o último vídeo, esse último vídeo, os dois últimos vídeos anterior aí, ficou em 2.5k, eu vou tentar pôr esse também, dá uma diferença enorme. olipop 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 e é um e aí eu tô me gripado pessoal então meu sim entrei um e aí você tiver raspada na garganta ou nariz A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Até a próxima! Tchau! Entendi! Tchau!